Alô, alô, Visão, quem é? E aí, seu puto, tá lembrado de mim? Ai, Calica, conheço essa voz, hein? Mas qual foi? Não tava casada? Tô casada nada, solteira, bebê. A G tá boa. Ah, não vai falar isso? Cenas horríveis com os psicotralha hoje, tá, bebê? Quer causada? Só vem. Ai, se for com a tropa dos psicotralha, eu quero. Ainda vou levar minhas amiguinhas. Que ele pique, hein? Vamos começar. Sete mega ultamixado dos psicotralha. Já convoquei eles, hein? Felicen. Coisa linda, coisa linda, homem. Vamos pra cima, vai até parar o Rio de Janeiro todo, pô. Tudo que rola, piquezinho da RJ. Os psicotralha, hein, Renan? Não tem jeito, não tem jeito. A pedido aí. Estamos de volta, botando aquele ritmo que vocês gostam, tá? Vambora, vambora, vambora aí, Lãozinho. Aquele pique. Sete mais esperado do momento. Não tem jeito. Pra cima, tropa. É os psicotralha, porra. Vamos nisso. Os psicotralha. Pode gostoso comigo? Pode gostoso comigo? Tô também. Pode gostoso comigo? Ah, 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 ladies, etc. Ah, 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 ah. Os psicotralha. Médico, 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 com talento. Estou ofegante, você percebendo? Bate, maltrata, sou puta safada. Quero jatada de leite na cara, mas calma aí, não goza agora. Que isso, hein? Você só clama. Vai tomar. Bota, 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 bota. Os psicotralha. Bota, 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 bota. Putaria que a tropa sei que tu se amarra porque nós é mídia adora cachorrada Putaria que a tropa sei que tu se amarra porque nós é mídia adora cachorrada Ela sabe que a FP é a Thalha, que meu bando Luzinho ele é Thalha Que o Ulisse e o Renan, que vai te socar safada Nós sabem viver, nós é mídia topa dos psicotralha Ai ai ai, cheira é cojo e tu rebola safada Tu vai sentar gostoso pros menores psicotralha Ai ai ai, cheira é cojo e tu rebola safada Tu vai sentar gostoso pros menores psicotralha Vai sentar pro FP, que ele é psicotralha Senta para o Renan, porque ele é psicotralha Vai sentar pro Lizes, porque ele é psicotralha Vai sentar pro Luanzinho, que ele é psicotralha Tu vai sentar pro PPT, que isso Tu vai sentar gostoso pros menores psicotralha Esse é o set, esse é o set mega ultra mixado Dos psicotralha, tá? Alô, Ulisses Coutinho E aí, Luanzinho do Bichê DJ Renan de São João FP do Trem Bala Não é segredo Nossa, ela se amarra no menor que tá de glock Aí falando no suporte, todo no estilo Cabelinho na régua, varagrama no pescoço Ela gosta de bandido Passa no trânsito, provocando a tropa E que novinha louca, adora correr perigo Ao som dos psicotralha Vem cá tropa, velho Sarra, 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 sarra No pintão, vai mulher, vai Sarra, 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 sarra Vem! Sarra, 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 sarra Ao som dos psicotralha Que hoje ela vai tomar sarraga dos amigos Velas, vô, psicotralha Cacentura ignorante Velas, vô, psicotralha Cacentura ignorante Vai sarra, vai sarra, oi vai sarra pro nosso ponte Vai sarra, vai sarra, oi vai sarra pro nosso ponte Rapaziada do passe aí, pode quebrar tudo, quebra tudo vai Vamos bora, vamos nisso É paciente piranhão, criminoso prostudo Porque dentro da vaga, psicotralha quebra tudo Doidaraço de balinha, sete centrais por minuto Abre a rodinha no meio do baile, abre a rodinha do baile Tu é do divagabudo, divagabudo Naiohou duro, tu, google, 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 google Pensando que acabou não acabou não Olha o burete, tamo junto Care依be, é a back balanceita aí É a trova dos psicotodos É a trova dos psicotras A biquizinha pra voltar, tamo voltando, hein É a trova dos psicotras A biquizinha da RJ, porradeira É a trova dos psicotras Ela fica de 4 pro psicotras É a trova dos psicotras É a trova dos psicotras É o trem mais caro da RJ, porra Ela vem de longe Querendo prazer Hoje ela vai fuder Com o meu mano FP Ela vem de longe pra fuder Até de manhã, vai fuder Com o Luanzi, com o Ulisse, com o Renan O ritmo tá doido Essa que é a parada Putaria rola firme Com os psicotralha Vai no chão, não para Fica de 4, dá uma rebolada Ulisse, te taca a vara Fica de 4, dá uma rebolada Ô FD que te dá a vara Fica de 4, dá uma rebolada Mano Renan que te dá a vara Fica de 4, dá uma rebolada O Luanzi que te dá a vara De boa foda Cachorra, safada Cachorra, safada Cachorra, safada Gosta de chorar na vara Cachorra, safada Eu goste de chorar na tua É a droga dos psicotrálias É a droga dos psicotrálias Tá formado o nervo Ô, tá formado, ô, já formou Ô, Célio, teu puto, hein Oi, que piranha safada quebra pros psicotrálias Usem camisinha Vagabundo, safado Tô parecendo os picos pra isso aí Que isso, tio? Sua fantasia brota com sua amiguinha Vem curtir o arraia Novinha, sua safada Vem sentar gostoso aqui pros psicotrálias Vem, vem sentar gostoso Vem, vem sentar gostoso Ô, gostoso, senta, vai Do F.P. ela fode gostoso Pro DJ Renan ela fode gostoso E pro Lúcio ela fode gostoso Pro Luanzinha ela fode gostoso, 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 gostoso Do F.P. ela fode gostoso Pro DJ Renan ela fode gostoso E pro Lúcio ela fode gostoso Pro Luanzinha ela fode gostoso Sou romático, frádio gostoso, frádio gostoso Paide, paide, paide P P Pode, 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 pode... Oi que piranha safada que adulta Chi Contrari Usem camisinha O inferno é o inferno é o inferno É a sua fantasia Ficamos na onda do boldo, quem olha com o olho é maldoso Vai FP, me mete firme, soldadinho perigoso Vai Ulisse, me mete firme, soldadinho perigoso Ficamos de quadro na posição Alô DJ Maxi, seu puto, quadro na posição E aí PP, tem pureza? Não tem só botadão, você botando tudo dentro Eu te chamo de malvadão Sabe que meu vulgo é comentado na boca das suas amigas Que é FP e o Renan, o moleque tá na mídia Vai Renan, me mete firme, soldadinho perigoso Vai Luanzinho, me mete firme, soldadinho perigoso Vai Luanzinho, me mete escutinho, o moleque tá na mídia Tô queridinho, rei telas do sonho da bandinha Vamos nessa! Segue o baile, bebê! Fica de 4 pros pis se encontrara Fica de 4 pros pis se encontrara Fica de 4 pros pis se encontrara Vamos nessa bebê! Chama, 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 chama ele pra fuder Chama, 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 chama ele pra fuder Chama ela, chama ela Chama ela Segue o baile Chama, 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 chama Chama, chama ela É o rosto e se cortar Hoje eu vou poder com um de nove e cincoolare Hoje eu vou poder com um de nove e cincoolare Peda 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 OthersQuitte C5 On 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 OnESS A prova desqu intenta O que é que é que vai passar? A trova dos psicotras, a trova dos psicotras, a trova dos psicotras Olha a trova passando, tá? Só jogador caro A trova dos psicotras, o jogador é mais caro no psicotrário A trova dos psicotrário, manda um parzinho que você nunca viu Vai marcando, vai marcando, vai marcando Vai ter ele na quebradeira pura, pura Vai marcando, vai marcando, vai marcando O teu piquezinho da RJ tá de volta, pô Vai deslizando, de latinho, o moleque tá demais Trajadrajadão de nike, quebra de boné pra trás FFB de Nike quebra a tipônia pra trás O Renan de Nike quebra a tipônia pra trás Mais policia, policia de Nike quebra a tipônia pra trás O Lu Luanzin de Nike quebra a tipônia pra trás A provados que se encontrália, manda um passinho e você nunca viu FFB de Nike quebra a tipônia pra trás 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 Passo pau na chata, a tela é calda checa Eu é mesmo na voz Passa o pau na chota dela Ou vai passando vai Passa o pau na chota dela, é pau na checa Passa o pau na chota dela, é pau na checa Fica de 4 na frente da equipe, quero assim cuspiço contra a libo Fica de 4 na frente da equipe, quero assim cuspiço contra a libo Toma, toma a botada, toma a botada É gigante passando na praça, chamando a vincetinha Pra ir lá em casa e o lixo voltinho Passando, lá naquela praça, chamando a vincetinha Pra ir lá pra casa, minha não tá passando Na praça, chamando a vincetinha Pra ir lá pra caluzinho passando Na praça, chamando a vincetinha Pra ir lá pra 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 lá Clipe, clipe, clipe! O ritmo louco tá? É sim, é sim, ó! De cis e r e é, na orelha o balão De lançar de galo Costurado e trajadão De rolha na favela As piranha se amarra De malote num poço É topa dos psicotálios Vem te tentar rasgar na camisa Quando elas passam e elas se recitam Vem te tentar rasgar na camisa O preço dever com a boca Interminou de ser assaltada Vai, vai, me fode Vai, machuca, pina, pé, tocada Forte, penta, palma, agada Puta, vai, vai, me fode Vai, machuca, pina, pé, tocada Foda, 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 foda E quem tá trazendo os psicos? Psicotrálias, é os psicotrálias Presta atenção, fica ligado, que o bote tá leitido E o bote, o bote, o bote, o bote, o bote tá leitido É os psicotrálias, psicotrálias Eu vou passar sarrando Abrojinha no baile Não puxa minha cabeça, deixa os psicos quebrar Quebrar, quebrar, quebrar Não puxa minha cabeça, deixa os psicos quebrar Deixa os psicos quebrar Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho É o leu, é o dos psicotrálias, psicootrálias Vamos nessa! Aquele pique! Alô, Yuri Havaiano! Tropa dos Havaianos tamo junto! Aquele pique! Tropa dos psicotrálias tá de volta naquele pique, hein? Vamos nessa! Geral mexendo um brim, ao som dos psicotras Essa daqui já virou febre na favela, geral sem solta quando essa que toca Ritmo quente, abre o espaço, faz a rodinha que é só tá foda Convoca o menor que vai começar a dor Convoca os dançarinos, vai FB, quebra tudo seu puto Alô, vamos nessa Desloca, desloca Desloca moleque, desloca Vamos nessa bebê, que ele pique Os criança amarra quando essa toca Desloca, desloca, desloca Ai desloca, desloca, desloca Acompanhe os homens nessa nova moda Desloca, desloca, desloca Desloca, desloca Ao som dos psicotras Psico, psicotrália Psico, psicotrália Ulisses e Renan Lanzinho e FP do Trâmbola Psico, psicotrália Psico, psicotrália Ulisses e Renan Lanzinho e FP do Trâmbola Vamos nessa, ou nessa? Essa vai parar tudo, valeu moleque F Já não sabe Vamos nessa, ou bora? Cabelo na régua e o perfume do mais caro O jeitinho que elas gostam no pique psicotrália Sete galos no pescoço e o jacaré bordado Sabe que o FP, ele é o mais falado Já não sabe Hoje tu brota Brota, brota, vem Brota, 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 brota Brota, 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 brota Minha base Já não sabe Hoje com os cria sem massa Hoje com os cria, brota, brota, brota Hoje com os cria, brota, brota Brota, brota na base A base do escritor Que o especifico, ela vai foder to a bucetinha Brota, brota na base Brota, brota na base do especifico Brota na base do esqueiro Que o que o FP vai foder to a bucetinha Senta até de manhã Ela quer o céu da maçã Senta até de manhã Ela quer o céu da maçã Cabelo, cabelo na regra e o perfum Tamo de volta, tamo de volta, tá? Do jeitinho que elas gostam Contralho, sete galos no pescoço E o jacaré bordado Sabe que o FP, ele é o mais falado Já não sabe Hoje tu brotava 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 Kelepik, hein? Dumindo, rindo, tem jeito Muito bom, viado Kelepik, tamo voltando à origem esqueça tudo, hein? Começava, hein? Ela quer o pretinho trajadinho, oi bem cheiro de bigode fininho, a maçã tá no suporte e o reflexo aliadinho, ela sabe que nós é trara, embrazada e ela quer perigo, que ele pique bebê, oi não vai falar isso, que ela se amarra se envolver com os amigos, vem, 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 ela fica de 4 por psico trara, vem, 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 ai cara! Ela quer o pretinho trajadinho, tem cheiro de bigode fininho, a maçã tá no suporte e o reflexo aliadinho, ela sabe que nós é trara, embrazada e ela quer perigo, que ele pique bebê, oi não vai falar isso, que ela se amarra se envolver com os amigos, não vai falar isso. Ou, que eu faço gostoso e sem compromisso, não vai falar isso. Ou, que ela se amarra se envolver com os amigos, não vai falar isso, que eu faço gostoso e sem compromisso, ela que é o pretinho, fecheiro, só de bigode fininho, a maçã tá no suporte e o reflexo aliadinha, ela que é o pretinho, o crajadinho, fecheiro, só de bigode fininho, a maçã tá no suporte e o reflexo, impactando assim óh... Ela se amarra, pro meu jeito de psicotrara, metragado tá atuado,iamo a sancetura com a carata Ela se amava com o meu jeito Tem psicotralha, trajado, tatuado Piscotralha favorito dela Quem não vai falar isso Quem ela se amarra isso, vou ver que os amigos não vai falar isso Vai que eu faço gostoso, esse compromisso não vai falar isso Felipe, pra você, moleque, quer o filho dos psicos Eu quero ter um filho teu Eu quero ter um filho teu Sorrisinho de lado, essa é pra não perder Branco igual neve, taqueio pra ir aberto Biquinho de playboy, mas o sebrante é de tralho Igual que é baile que não brota a nova e a jogada Não é segredo, né? Eu tentei no baile de favela e a nova e a rendeu FP do trem bala, eu quero ter um filho teu Eu tentei no baile de favela e a nova e a rendeu Hoje DJ Ulisses, quero ter um filho teu Só que é isso na Unicef Tá foda! Oi, DJ Renan, eu quero ter um filho teu Eu tentei no baile de favela e a nova e a rendeu DJ Luanzinho, eu quero ter um filho teu O que é isso? Favela e a nova e a rendeu Fim cinco e cinco otário, eu quero ter um filho teu Ai, Carica, quer se aposentar, né? Eu quero ter um filho teu Se é por s bater, né? Essa é a tropa, essa é pra você se encontrara que onde vai te foguetar Sabia se tem 18 com a xereca vai sentar Mas se tu passou dos 20, o ano que vai rolar A tropa que se controlha e no baile não é marola Pode tá buceta, pode, pode, pode tá buceta, é tudo corola Pode tá buceta, é tudo corola É FB do trem, bola, é 10 em faixa e comeixota O DJ Renan é 10 em faixa e comeixota O DJ Ulisses 10 em faixa e comeixota DJ Luanzinha 10 em faixa e comeixota De tá buceta, é tudo corola Pode tá buceta, é tudo corola Pilotando carro bicho com a camisa do Flamengo Pilotando carro bicho com a camisa do Flamengo Pilotando carro bicho com a camisa do Flamengo Pilotando carro bicho Olha o FED X4 Pode tá buceta, é f4 do bicho e coitada Jaga, joga, 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 joga Julhá seu ôniensem PUchoola si quer isso hein? Essa aqui tá f4ta Do Renan, do Anzi... Jaga, joga, joga... Do Ulisses Jaga, joga, joga, joga... FEMI! Jaga, joga, 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 joga... Jaga, joga, 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 joga... Jaga, jar super É com os psicotralha Quando ri de janeiro nós é mídia E ela quer fuder com estralha Sabe que o reduto da putaria É com os psicotralha O FP que vai te tacando O Lisse vai te tacando O Anzingo com o Renan que vai te patando Mulher é LX que vai te tacando O Taipalinga vai te tacando O Palacete, o Lilão Lima Martial que vai te tacando Ela vai trepando, vai quicando Ela vai sentar na vara, escolhe quem tu quer fuder Os psicotralha, fode gostoso comigo Só se a mouse cria Fode gostoso comigo Olha 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 os psicotralha passando aí Olha 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 É só eu e o meu meota com a mochila nas costas A bloca e na cintura eu troco, eu troco Eu troco o tiro toda hora Eu troco, eu troco o tiro toda hora Alô, Vick, tamo junto, Vick, essa ficou foda Pode, 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 pode gostoso comigo Pode, pode comigo, mas é no sigilo Deixa em off com o pé garantido Que gostoso dá tapa na cara Puxar meu cabelo, chamar de safada É igual o gostoso, me chama de braba Me fode, maltrata, me fode, maltrata Se tu nunca vacilar Sempre volto na sua casa Me fode, maltrata, me fode, maltrata Se tu nunca vacilar Ah, rocha, vai, vai, vai Sempre volto na sua casa Me fode, maltrata, me fode, maltrata Se tu nunca vacilar Sempre volto na sua casa Pode, 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 pode comigo Pode, pode, pode comigo Os, os psicotralha Fode gostoso comigo Pode, pode, pode comigo Os, os psicotralha Fode gostoso comigo Pode, 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 pode Ai caralho, que ele pique, ela quer putarinha, ela quer cachorrada Ela quer cachorrada, quer uma fipe, quer meu mano Renan Porque ele é psicoatrália, que cozinha, ela quer a Ulisse Porque ele é psicoatrália, piquezinho da RJ De lá pra geral, pô Ai caralho, quem tá gostando daquela marca Ela no Instagram, no Twitter, toda a rede social Pôs psicoatrália, pôs psicoatrália, pode gostoso comigo? Gostar de vota Pôs psicoatrália, sua safadinha Pôs psicoatrália, sua safadinha Toma botada, socada com raiva, dos psicoatrália Vem, vai, toma Toma botada, socada com raiva, dos psicoatrália, sua safadinha O FP que te come safada, o Lens que te bota safada, o Tribalin que te bota safada, o Anzi que te come safada, o Alassete te come safada, o Renan que te bota danada, o DL te come safada e a tropa do Espicotralha O FP que te come safada, o Lens que te bota 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 safada, o Lens que te Pacificotrária vai, pode ser Pacificotrária Calapiques família psicoatrária não tem jeito in Alo Belli tamo junto clear Ballin Alo Max tamo junto alo Barassete Piquezim dos psicoatrárias E jogada e jogada que ela se apaixona Mas não é pela goa que é pelo aroma Nós deixa ela pensar que nós é menino Pra mostrar no ato que nós é perigo Então desce jogando por piscicotralha Desce jogando, desce jogando Então desce jogando por piscicotralha Piscicotralha Então desce jogando por piscicotralha Vem na jogada dos piscicotralha Vem na quebrada dos piscicotralha Vem na quebrada dos piscicotralha Vem na quebrada dos piscicotralha Piscicotralha É no pink de balha Cabelo na reto e bigodinho Hoje a cor de vontade E a levada vem fazim Tila costo co boss, ela a gente pra nós Sabe que nós ao dote longe Já levado já senti мSerink Sou vôquê 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 Pasu vôquê 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 O Renan faz vôquê 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 Loanze faz vôquê 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 Polícia faz vôquê 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 vô-a Esse contrário é vôquê vôquê bon Vôquê 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 no meu velho Oito cretino, muito canalha, FP fudendo Ele nunca para, assim que eu gamo, assim que eu gosto, assim que eu fico apaixonado Bota, 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 tudo nessa safada Bota, 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 b Fá tomando Espina pra geral Pique-se do RJ Esco e psicotralha Os mais intimados do momento, tá? Psicotralha, me bota Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Bula Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Psicotralha, me bota, me bota SP, me bota, me bota Vou botar, vou botar, vou botar na tua chef Vai botando, vai botando Vou botar na tua chef Vou botar, vou botar Jogando tudo, baby, vai Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Bem devagar, não vem te adimar Ai caralho Vou te arrasar, eu vou botar, eu vou botar Bem devagar, não vem te adimar Assim não vou te arrasar Vai botando Esse é o psicotralha, é o brabo da putaria Quem fala muito nada faz, é por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando Fica de coca pro psicotralha Tchaca, tu toma botada CFP, que é psicotralha Tchaca, tu toma botada De quarto, bebê, vou de quarto Tchaca, tu toma botada O Renan, que é psicotralha Tchaca, tu toma botada Do lãozinho Ai caralho Piscotralha Você tá indo e não para Por psicotralha Você tá indo e não para Ô, P.L. Calma, não precisa brigar Vou te organizar Você tá uma safada Calma, não precisa brigar Vou te organizar Sem estresse, tá? Dorme, se contrária Piscotralha Dorme, se contrária Dorme, se contrária Vá avançar Já avançamos Com a tropa, vambora Os pisos, contrária Passando de glock Avança Automaticamente Avança Vou trocando o pente Avança Raja da remitente Toma A tropa que explode Toma Raja da lá de nove Toma E o meu fuzil faz bala A tropa que explode Avança Bora avançar A tropa Nos pisos, contrária E assim, ó Olha a tropa Passar sem uma velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava Na vermelha, na amarela Ou na Brasil De BMW Piloto do chefe Passando de X4 Busca a minha Enlouquece É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe, mano Ô PPT Que é do Catarina Tava da linha Avança Não é segredo Nós tá avançando De ponta a ponta Avança Tem lembrado pra tropa Vambora aos pisos, contrária Passando de glock Avança Automaticamente Avança Tô trocando pés Avança Cachado 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 Vamos dançar Ô Miúli Tamo junto Dá minha faixa Ele, ele é canalha Mas fode gostoso Sabe pegar muito firme Por isso quero de novo Ele, ele é canalha Mas fode gostoso Sabe pegar muito firme Por isso quero de novo Vem bagetando Sabe pegar muito firme Na base dos psicotrália O Fp que vai te tacar vara O Mano Lise te taca safada O Renan com o Luanzin que te soca essa safada Fica de 4 pros psicotrália Fica de 4 pros psicotrália Fai a moça Fica de 4 pros psicotrália 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 Fai a monk Vem maçetando meu nego Encaixa emный gostoso Só tu me pega de jeito psicotrália Bota bota com amor Psicotrália Bota 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 com amor Psicotrália Pega o presidente Pega o privêem Pega o privêem É Seco tu se amarra quando o pobre tá com raiva Tá pedindo toma sequência de catucada слово Vai molek Clip bons방 Sai de uns pra�� Fe Jung Da RJ não tá de volta, piscina pra geral, aquele pique, tá? Fala cria, fala! Pra quem fala aqui no Rio de Janeiro não tem união, aqui é união de tudo, não tem jeito Aqui é a comunidade, é a pista, é tudo junto, é o RJ, não tem jeito, vem Piquezinho original com o normen, pode chamar pra geral, os piscina contrária, pô Aquele pique, vem! Aquele pique, não tem jeito, esse foi o set, dois piscicotalha, vamos pra cima, tropa Breve, breve, tem a parte dois, não tem jeito, só pros cria quebrar tudo, na pista, em casa Qualquer lugar, vamos nessa É isso minha tropia, começo da nova era, tá? Só pra geral, compartilha, marca nóis lá no Instagram, vai deixar forte Nóis é um funk, é um RJ, pô Nunca pra diminuir, sempre pra multiplicar, valeu? Ele pique, valeu? Gravadora na pista, nós tá vindo com tudo A união com o funk do RJ original Hoje o homem acerta a foto, ó Hoje o homem acerta a foto, ó Vai checando o caixota com raiva Vai checando o caixota com raiva Vai checando o caixota com raiva Senta no caixota com raiva Ô e hoje é capo, tá ali a rola, na base do piscicotralha Ô e hoje é capo, tá ali a rola, na base do piscicotralha Ô PPT! Ele tá aqui, vem na palhinha, PPT, vem! Piscicotralha Trapa do F nessa porra que eles piquem, é o PPT, caralho Aquele piquizinho, tá? Mulher que baila 7 na voz Só pra avisar que é o piscicotralha, merda